Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Tô passando aqui rapidinho, só pra deixar uma palavra da parte de Deus pro teu coração. Você já parou pra pensar que às vezes parece que o Senhor Ele espera as coisas se estreitarem ao máximo, chegarem no impossível pra entrar no nosso cenário? Você talvez já parou pra pensar que o nosso Deus às vezes espera as coisas se depararem com a impossibilidade pra começar a agir? Tem momentos que parece que Deus espera o pior dia chegar na nossa vida pra operar o nosso melhor milagre. Talvez seja isso que esteja acontecendo na tua história. As coisas estão estreitando mais, estão ficando mais difíceis, estão ficando mais complicadas e você tá pensando que Deus está esperando o dia de você perecer. Mas o Senhor Ele manda te dizer, Ele não tá esperando o dia pra você perecer, não. O que Ele está esperando é o pior dia pra fazer o teu melhor milagre. Pra você provar do agir sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que um certo dia uma mãe, lá na cidade de Naim, perdeu seu filho e estava prestes a enterrá-lo. Eu imagino que na vida daquela mulher que já era viúva, já tinha perdido seu marido, não havia chegado o dia pior na sua história. Mas foi exatamente naquele dia que a Bíblia diz que Jesus chegou no cenário daquela mulher e mudou completamente a sua história. Aquilo que era pra ser o pior dia, passou a ser o dia do seu melhor milagre. Porque Jesus não permitiu que aquilo que era dela descesse à sepultura. Jesus não permitiu que aquilo que era dela fosse enterrado. Jesus não permitiu que aquilo que lhe pertencia fosse sepultado. Olha só o que é que o Senhor Ele manda lhe dizer. Jesus não está esperando o dia de você perecer, não. Jesus não está esperando o dia de você ser envergonhado, não. O que Jesus está esperando é você se deparar com o seu pior dia pra você viver o seu melhor milagre. Então descansa o teu coração. O Senhor Ele não te esqueceu. O Senhor Ele é contigo. E vai ser no pior cenário da tua história que você vai ver o melhor agir de Deus na tua vida. E Ele vai mostrar que Ele ainda é contigo. Aquilo que é teu não vai ser enterrado. Tem pessoas que têm lutado tanto por algo e estão vendo aquilo que lhe pertence descendo pra sepultura e estão perguntando pro Senhor Deus o que é isso mesmo. O que é que está acontecendo aqui. Aquilo que é meu eu vou enterrar. Vou botar dentro de uma sepultura. E Deus Ele manda lhe dizer não. Te prepara. Vai ter surpresa nessa história. Te prepara porque aquilo que é teu não vai ser enterrado. Te prepara porque no teu pior dia você vai viver o teu melhor milagre. Porque você serve um Deus fiel. Assim como aquela mulher não enterrou aquilo que era dela. Te prepara porque aquilo que é teu não vai descer a sepultura. O Senhor Ele é contigo. Amém queridos? Guarda esta palavra profética no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Compartilhe essa mensagem com alguém. Tenho certeza que tem alguém precisando ouvir esta palavra. Glória a Deus.